Oi gente, aqui é a Indy e o vídeo de hoje é nada mais nada menos que o diário do Sisu. Eu tô muito ansiosa, gente. Agora são 7, 2 da manhã do dia 16 de fevereiro de 2023 e o Sisu começou. Eu vou fazer minha inscrição e vou mostrar pra vocês como é que vai rolar. Mas antes disso, já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like pra mais vídeos assim. Gente, primeiramente eu vou pedir desculpa pelo reflexo do óculos e por eu estar descabelada. Mas é que não dá pra ficar sem óculos e meu cabelo não vou pentear não. Gente, pra quem não sabe, eu quero medicina aqui na UFTM, em Uberaba, Minas Gerais. Eu vou colocar como primeira opção de curso essa universidade. Gente, eu me inscrevi aqui. Olha, medicina na Universidade Federal do Trângulo Mineiro, Uberaba e MG. A minha nota na modalidade é 774,75 e a primeira classificação parcial sai no dia 17 do 2, ou seja, meio que hoje, à meia-noite. Então, eu volto aqui meia-noite pra atualizar vocês de como eu vou estar na classificação parcial. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Eu espero que sim, porque além de ser meia-noite e 2 do dia 17 de fevereiro de 2023, ainda tá chovendo de fundo, então não sei se vocês conseguem me ouvir perfeitamente. O SISU, o site do SISU fecha às meia-noite e abre não sei quando, mas eu acho que já deve ter aberto, pra ver a primeira prévia. Eu tô muito ansiosa, porque eu sinto que essa primeira prévia vai definir tudo, vai definir se eu vou passar ou se eu não vou passar. Então, eu tô, tipo, muito nervosa mesmo. E eu sei que talvez as notas estejam um pouco congestionadas por causa da USP, que só saiu o resultado hoje, então eu acho que muita gente vai colocar as notas em algumas universidades, mas vão tirar depois, eu vou deixar a nota, porque vai ser aprovado, mas sair na lista de espera, sabe? Não fazer matrícula. Então, eu acho que as listas de espera vão rodar, mas eu não sei se isso vai acontecer na minha universidade, eu acho que vai ser algo mais universidades grandes, tipo o FMG, o FRJ, Deus. Acho que agora foi, acho que agora foi. Meu Deus, eu tô muito nervosa. Tá, foi, gente, foi, 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 tá, ok, vou colocar pra baixo. Cadê? Como eu faço pra olhar? Pera, eu não tô inscrito, tá? Como é que eu faço? Meu Deus, gente, eu tô em 27º de 5 vagas. A nota de corte tá 785,76, e a minha nota é 774. Tipo, a nota de corte subiu 10 pontos, desde do ano passado pra cá. Eu não sei se tem gente da UFUSP ou não, mas eu tô, tipo, bem abaixo, sabe? Meu Deus, tô até 3. Assim, eu já esperava não ficar, assim, dentro das 5 vagas, mas eu achei que eu ia ficar, tipo, em 15 por aí, sabe? Não, 27º. Mas é isso, eu volto amanhã à meia-noite pra atualizar vocês. Oi, gente, não é meia-noite ainda, mas eu vim dar uma atualização pra vocês. Mas lembra que eu tinha dito que não tinha como eu sair da minha cidade porque não rolava? Então, eu conversei com a minha mãe, a gente falou sobre e tal, ela até chorou. Mas ela deixou que eu escolhesse uma universidade fora da minha cidade. Ela falou que se fosse perto e tivesse alguns auxílios, sabe? Auxílio escritório, auxílio moradia, auxílio alimentação, essas coisas, ela iria deixar eu ir e ia me ajudar com os custos e tal. E aí, nisso, eu fui olhar as universidades que eu tinha nota acima da prévia que teve ontem. Enfim, praticamente todas as universidades do Sul eu tinha, inclusive a URX, que eu queria muito. Mas é muito longe e, tipo assim, não tem nem ônibus, eu teria que ir de avião. A não ser que eu, tipo, pegue um ônibus e vá indo de cidadezinha, de cidadezinha. Aí eu vou ficar uns 5 dias andando de ônibus pra chegar. Ou peguei o avião, só que aí, tipo, pra ficar indo e vindo, tipo, visitando a minha família, eu ia gastar, tipo, 5 mil reais em avião por ano. Não rola. Então, Norte e Nordeste também não rola. Sudeste, eu não tenho nota em nenhuma. Então, sobrou o Centro-Oeste. E eu vi que a minha nota tá 6 pontos acima da prévia que teve ontem na UFJ de Jatai, em Goiás. E a distância entre Uberaba, que é a minha cidade, e Jatai é a mesma distância entre Uberaba e Belo Horizonte. E, tipo assim, de Uberaba pra Belo Horizonte é muito de boa de ir. Então, eu penso que o UFJ vai rolar pra mim. E eu coloquei como segunda opção. A nota de corte tá 748,18 e a minha nota tá 754,41. Então, meia-noite vai ter prévia e eu vou ver se eu consigo me classificar. Eu acho que eu consigo, a não ser que, tipo, muita gente vá entrar na UFJ agora. Gente, enquanto o Sisu tá aqui registrando a nota de corte, já é meia-noite do dia 28 de... 28? 18 de fevereiro. E eu só queria falar que saiu o resultado, dia 17, ontem, teoricamente, mas pra mim ainda hoje, da USP, que eu tinha contado pra vocês que saiu no dia 17, e eu fui aprovada em farmácia na USP. Só que eu não vou fazer matrícula ainda em nada, eu vou deixar sua vaga pra quem realmente quer cursar farmácia, porque não é o que eu quero pra minha vida, então pra mim não vale a pena eu fazer, só porque é na USP e é uma faculdade reconhecida e tal. Gente, acabou de sair o resultado aqui da segunda prévia. Na UFTM, que eu falei pra vocês, eu tava na posição 27 ontem, agora eu tô na posição 13. Ou seja, eu subi muito. A nota de corte tava 785. Agora tá 780,71. E eu tô em 13 de 5 vagas. Já na UFJ, a nota de corte de ontem tava 748. Mas aí a nota de corte subiu pra 760. E aí eu tô na posição 11 de 5 vagas. Gente, eu tô muito feliz com esse negócio da UFTM. Eu tava em 27 e fui pra 13 na posição. Ou seja, 14 pessoas saíram. Eu acho que essas 14 pessoas foram pra outros lugares e tal, e tavam só colocando na UFTM, porque era no primeiro dia e queriam ver que nota teriam, sabe? Ou devem ter passado na USP, porque esse é o resultado da USP hoje. Então, tipo assim, eu tenho medo da nota de corte subir amanhã de novo, sabe? Mas eu não sei se vai, porque tipo, 14 pessoas saíram. Então, eu não sei se essas 14 pessoas vão voltar, sabe? Eu acho que não todas essas pessoas. Mas agora eu tô em 13 de 5 vagas. Então, se eu subir mais um pouco, eu acho que eu tenho chance na lista de espera. Oi, gente. São meia-noite e 16 do dia 19 de fevereiro, domingão. Saiu a terceira prévia, eu vou ver agora. Ah, desconectou. Vou ter que botar a senha de novo. Olha só, gente. Na UFTM, eu tô em 23 de 5 vagas. Ou seja, ontem eu tava em 13, agora eu tô em 23. Cai. Eu tô dando banho. Mas, já na UFJ, eu tô em 7 de 5 vagas. Então, é tipo, uma boa posição, sabe? Então, tô feliz com o meu 7 de 5 vagas. Oi, gente. Eu tava dormindo. É meia-noite e 20 agora do dia 20 de fevereiro. Acabou de sair. Na UFTM, eu tô em 19 de 5 vagas. E na UFJ, eu tô em 8 de 5 vagas. Então, eu desci um pouco na UFJ. Tava em 7, agora eu tô em 8. Mas, é isso aí. Na UFTM, eu subi um pouco. Eu tava em 23. Oi, gente. Cenário diferente, porque eu tô na casa do meu namorado. Agora, são 7h36 da manhã do dia 21, porque eu dormi. Enfim, não deu pra gravar meia-noite. Eu não sei nem se é a quarta ou a quinta preta. Já me perdi toda. Eu acho que é a quinta, né? E aí, eu vou ali agora. E eu tô nervosa por causa da... De já tá aí. Não é nem pelo UFTM. O UFTM, eu já desencanei totalmente. Já não me importo mais com as minhas posições na casa dos 20. Gente, olha só. A UFTM, eu tô na posição 14 de 5 vagas. Eu subi um tantão. A nota de corte tá a mesma, só que eu acho que um monte de gente saiu. Então, agora eu tô em 14. Na UFJ, eu continuo em 8. Não mudou. Tô em 8 e é isso aí. Volto amanhã pra feliz da vocês. Oi, gente. Eu tinha esquecido completamente da sexta prévia. Agora é 8 e 2 da manhã do dia 22 de fevereiro. E, gente, eu coloquei a primeira opção como a ESCS em Brasília porque eu queria saber a minha posição. Não é nem por nada, não. Só pra saber a minha posição mesmo. Olha, na ESCS eu tô em 41 de 32 vagas. E na UFJ eu voltei pra 11ª de 5 vagas. Então, volto amanhã. Oi, gente. Saiu agora a sétima prévia. É 7 e 46 da manhã do dia 23 de fevereiro porque eu dormi ontem de novo. Eu mudei a primeira opção. Ontem tava a ESCS. Eu falei que eu só queria olhar mesmo em que posição ficaria. Foi exatamente o que eu fiz. Dessa vez eu coloquei a UNILA porque, gente, a UNILA era uma universidade que eu queria muito ontem, um pra trás. Eu já tinha pesquisado tudo sobre a ANITAL. Fica em Foz do Iguaçu. Só que o problema é, como eu falei, ter dinheiro pra me manter em outra cidade. Então, eu vou mostrar pra vocês. Na UNILA eu tô na posição 3 de 4 vagas. Ou seja, eu conseguiria passar. E na UFJ eu não tô classificada porque eu tenho classificação na primeira opção. Então, é isso, gente. Oi, gente. Oitava e última prévia do Sisu. Acabou de sair. Meia-noite 17 do dia 24 de fevereiro. E eu tô muito nervosa por causa da UNILA. Sério, gente. Eu tava em 3 de 4 vagas ontem. E eu espero continuar o SUB. Tô muito nervosa. Vamos ver se já apareceu. Eu SUB! Tô em segundo de 4 vagas. Parabéns. Gente, eu tô muito ansiosa. Sério, muito, muito. Eu espero realmente ser aprovada na chamada regular. E eu acho que eu vou. Então, eu tô feliz com isso. Então, gente. Esse foi o vídeo do meu diário do Sisu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. E fiquem ligados para os próximos vídeos. Beijinhos e tchau, tchau.